Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. O programa Cada Dia é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. O nosso compromisso é levar a Palavra de Deus a você. Nós estamos numa série de exposições a respeito do Sermão do Monte. E aqui ao meu lado, o pastor Hernandes Dias Lopes. Pois é, pastor, que coisa boa, né? Porque tratar de um assunto tão lindo, tão rico, tão oportuno e precioso, e você certamente será edificado, abençoado por este assunto que vamos abordar aqui hoje. Fique aí, ligadão, e não perca os próximos, porque vem coisa boa por aí também. Antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero apresentar a você a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Não saia daí, voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a Palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é o momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos são realizados dois cultos. O primeiro começa às 9 da manhã com a Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Iniciamos uma série de exposições acerca do Sermão do Monte. No primeiro programa tratamos do caráter cristão, expondo as bem-aventuranças. No programa de hoje vamos tratar a respeito da prática cristã, destacando as disciplinas espirituais. E então, pastor Hernandes, vamos tratar aqui das disciplinas espirituais. Eu gostaria de começar a nossa conversa com a palavra enfática pronunciada pelo Senhor Jesus e registrada por Mateus, no capítulo 6 do seu Evangelho. Jesus começa dizendo assim, guardai-vos. Guardai-vos de quê, pastor Hernandes? Pois bem, olha que coisa interessante, se você contrasta luz do mundo com o guardar. Parece que as duas coisas estão em conflito. O que Jesus quis dizer, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, é que Jesus condena a espiritualidade hipócrita, farisaica, de autopromoção. Nós temos que tomar muito cuidado para não escondermos a nossa vaidade por trás de uma capa de espiritualidade. E Jesus explica isso, eu exerço a justiça, faço o bem, dou uma esmola, oro, jejuo, mas eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas notem quão espiritual eu sou, quão humilde eu sou, quão bondoso eu sou. Eu quero aplausos, eu quero holofotes, eu quero as luzes da ribalta, eu quero propaganda para mim, eu quero que o meu nome seja destacado, porque afinal de contas eu estou fazendo coisas maravilhosas. Então Jesus está condenando essa prática, essa prática da autopromoção. A verdadeira espiritualidade é discreta. O holofote tem que ir para Jesus, a luz tem que ser focada em Jesus e não em mim. Toda vez que a minha espiritualidade é de autopromoção, eu não entendi nada do que Jesus ensinou. A partir da primeira bem-aventurança, bem-aventurado, os humildes de espírito. Então, eu acho que essa é a advertência que ele está começando a dar para a gente. Então, dentro do aspecto da prática cristã, nós devemos ter cuidado para não fazer a coisa certa com a motivação errada. Exatamente. Aliás, me permita, você pode fazer a coisa errada com a motivação errada. Você pode fazer a coisa errada com a motivação certa. Você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Mas você deve fazer a coisa certa com a motivação certa. Nas disciplinas espirituais, três questões são levantadas. Mas antes de adentrar as questões que são levantadas, quais sejam a misericórdia, a oração e o jejum, eu gostaria de incrementar a nossa conversa falando a respeito de outras questões. Como, por exemplo, cantar, pregar, administrar, são coisas boas, porém que podem ser exercidas com a motivação errada. E aqui eu vou direcionar. Hoje, por exemplo, nós temos no campo evangélico, gospel, muitos cantores. E essa questão, ela já tomou uma conotação quase que escandalosa. Verdade. Onde o canto, ele é utilizado para o enriquecimento, para a autopromoção. Fala um pouco sobre isso, professor. Veja bem, pastor Jair, eu, aliás, gravei um programa, um outro programa com essa questão, onde nós estamos vendo a questão do show. Você vai para um show, o que é show? Show é uma apresentação. Show tem o propósito de botar luz em cima de quem é o artista, quem é o ator. Show tem o propósito de destacar a pessoa que está no palco, no performance. Então, não combina, penso eu, na minha limitada avaliação, não combina adoração com show. Porque você precisa exercer o seu papel de pregador, de cantor, de administrador, de qualquer área da vida cristã, fazendo tudo para a glória de Deus. Agora, ter o discurso que eu faço para a glória de Deus, mas a luz está em mim, o holofote está em mim, o aplauso está para mim, a glória está para mim, a vaidade é minha, o cachê que eu gordamente cobro é para mim. Não combina, não combina. Nós precisamos reavaliar isso, eu acho que nós perdemos o bonde, nós perdemos o rumo. Eu fico imaginando se os apóstolos fariam assim, se os pais da igreja fariam assim, se os mártires fariam assim, se os reformadores fariam assim. Então, não é porque está dando certo, não é porque o mundo gosta, não é porque se junta uma multidão numa praça, que eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estiver pautado pela Escritura, eu não posso entrar por esse caminho de autopromoção, de glória pessoal. A glória só pertence a Deus e Ele não a divide com ninguém. Pastor, então vamos aqui para a primeira disciplina espiritual, que é a misericórdia. O texto diz, guardai-vos, não de exercer a misericórdia, guardai-vos de promover-se com base na misericórdia. Fale um pouco sobre esse assunto. É maravilhoso porque Jesus nos encoraja a sermos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Agora, quando eu faço misericórdia, dou uma esmola, ajuda alguém, socorro alguém, e ao mesmo tempo eu saio fazendo propaganda, tocando trombeta, olha como é que eu sou bom. Está vendo aqui, tira uma fotografia, estou dando uma esmola. Olha, nota aí, eu estou dando uma oferta para alguém. Olha, por favor, serve aí, eu estou ajudando alguém. E eu estou chamando a atenção para mim. Se eu estou chamando a atenção para mim, eu estou fazendo para ser visto. E a Bíblia diz, o Pai que está no céu, que vê em secreto, recompensa você. Agora, se você faz para ser visto, para receber aplausos, você já recebeu a recompensa dos homens. Então, não tem mais recompensa para receber. Essa espiritualidade farisaica, de autopromoção, Jesus condena firmemente aqui no Sermão do Monte. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco daremos continuidade a esta questão tão importante que é a prática cristã. Não sai daí, voltamos já. Cada dia, um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No segundo bloco, nós iniciaremos a nossa conversa aqui com a segunda prática devocional ou disciplina espiritual apresentada no texto. A primeira foi o exercício da misericórdia. O segundo é a oração. Se no primeiro diz respeito ao meu relacionamento com o próximo, agora diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Então eu gostaria de começar com algumas perguntas. Primeiro, a oração é importante? Segundo, a oração muda o propósito de Deus? Terceiro, tem como eu pressionar a Deus? Veja bem, a oração é importante porque Deus nos ordena a orar, Jesus nos ensinou a orar, ele foi um homem de oração conquanto homem. A igreja cristã, ao longo dos séculos, orou. Então, dizer que ela não é importante é ir na contramão da escritura. Deus escuta a oração, Deus age por meio da oração. Deus é soberano e ele não precisa que nós oremos para ele fazer. Ele é Deus, ele é livre, ele é soberano. Mas ele estabeleceu na sua soberania que faz mediante a oração do seu povo. Por isso ele disse, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Há determinadas dádivas e bênçãos que se nós não pedirmos, nós não vamos receber. Nada tens, porque nada pedis. Agora, é possível, é possível que eu peça mal. É possível que eu peça com egoísmo, para esbanjar nos meus deleites. Então, quando eu peço mal, Deus não me atende, porque eu nem sei orar como convém. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração seja alinhada com a vontade de Deus. Então, é maravilhoso isso, pastor. Porque, para mim, oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Não há nada mais revolucionário no mundo do que orar. Eu não estou dizendo que a oração é poderosa. Poderoso é Deus que responde a oração. Mas a oração é o instrumento que Deus estabeleceu para que a fraqueza humana se conecte à onipotência divina e o altar da terra se conecte ao trono do céu. E leia Apocalipse, capítulo 8, diz que as orações que sobem do altar da terra vão para o trono do céu e do céu vem em atos da intervenção soberana de Deus na história. Isso é glorioso. Um dia que a igreja entender isso, a vida de oração da igreja muda. O senhor já respondeu as duas perguntas que eu fiz, agora a terceira ainda não e eu vou apimentar mais um pouquinho. O senhor acabou de dizer que o próprio Deus instituiu a oração, o próprio Deus determinou que o seu povo o busque por meio da oração, que Deus se deleita na oração do seu povo. Mas é que no texto que recomenda a oração há uma expressão muito severa. Sim. Não useis de vãs repetições. Então a terceira pergunta é, tem como por meio da oração pressionar a Deus? Não, Deus não pode ser pressionado. Algumas pessoas beiram a blasfêmia quando chegam para Deus e dizem assim, eu decreto, eu proíbo, eu determino, eu exijo. Como se essas pessoas estivessem assentadas num alto e sublime trono e Deus estivesse assentado aos seus pés. Que tolice, que bobagem. Está escrito lá em Efésios 1,11, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, é maravilhoso isso, porque Deus é Deus. Se Deus pudesse ser manipulado, se Deus pudesse ser pressionado, se Deus não fosse soberano, se Ele não fosse livre, Ele seria menor do que nós. Ele seria um Deus pequeno, minúsculo. Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é livre para agir, Ele não precisa nem pedir licença para nós para agir. Tem gente que diz, não, Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer, Deus pode fazer, Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano. Ele não precisa pedir licença para a gente, Ele faz tudo quanto Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Agora, Ele não pode ser pressionado, Ele é soberano. E isso é maravilhoso, porque eu me dirijo a Ele como um Pai, Pai nosso que estás nos céus. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Então, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Nem sempre Deus nos dá o que nós queremos, Deus dá o melhor para nós, Ele dá o que nós precisamos. Por isso que Ele ensinou a orar assim, pedi dar-se-vos-á, todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate abrir-se-liar. Mas Ele não diz que todo o que pede recebe o que pede, isso não está escrito na Bíblia. Todo o que pede recebe, recebe o quê? Recebe aquilo que é o melhor, aquilo que é o bom, aquilo que é fruto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Hernandes, sendo a oração um meio de graça e tendo sido ela instituída pelo próprio Deus e Deus se agradando que o seu povo o busque, por que as reuniões de oração, na grande maioria das igrejas, são esvaziadas, são vazias, poucas pessoas? Pastor Jailto, isso revela a espiritualidade enfraquecida, apática das igrejas hoje. Por quê? Porque as pessoas estão indo às reuniões de oração buscar o quê? Buscar coisas, buscar bênçãos. Quando oração, muito mais do que pedir bênçãos, oração é sede de Deus. Quando Jesus ensinou a oração, conhecida como oração dominical, o Pai Nosso, ele não foca essencialmente nas nossas necessidades, mas foca prioritariamente no ser de Deus, no nome de Deus, na santidade de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. Quando nós temos fome de Deus, sede de Deus, deleite em Deus, prazer em Deus, Deus, a oração é o oxigênio da alma, é a respiração da vida espiritual. Aí, em decorrência disso, Deus atendendo as nossas necessidades. Foi ele que ensinou, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas, o pão de cada dia, o livramento das tentações, o perdão dos pecados, porque não sou eu o homem que é o centro do universo, Deus é o centro, Deus primeiro, é o deleite em Deus que leva a igreja a orar. Se o centro da oração sou eu mesmo, então a vida de oração começa a perder o significado. Nós estamos caminhando para o término do segundo bloco e nós vamos para um breve intervalo, mas nós queremos convidar você a permanecer conosco, porque no terceiro bloco nós vamos tratar da terceira disciplina espiritual, que é o jejum. Tão mal compreendida e tão poucamente praticada. Então nós queremos conversar com você sobre esse assunto, não saia daí, voltamos já. Música 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 Agora no terceiro bloco nós vamos tratar de um tema que, como eu disse no bloco anterior, ele é mal compreendido e praticamente não realizado, que é o jejum. Dentre as disciplinas espirituais tratadas aqui no texto, nós temos a misericórdia, nós temos a oração e o jejum. Então, eu gostaria de começar dizendo assim, qual é a finalidade, a utilidade do jejum? Ele é válido para os nossos dias ou foi algo restrito ao período de Jesus? É claro que ele é válido para os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela não é temporal, ela é eterna. Os princípios de Deus são para todas as gerações. O jejum, ele é fundamental em todos os aspectos. Eu estava conversando nesta quarta-feira, aliás, antes de ontem, nesta terça-feira digo, com uma pessoa que está fazendo um curso de doutorado nessa área de jejum, está estudando esse assunto, a fundo, do ponto de vista clínico, médico, e ela me deu uma informação que eu não tinha até então, eu não fui checar ainda a veracidade dela, mas ela disse nessa pesquisa que está fazendo, de tese de doutorado, que quando você jejua 24 horas, você entra num processo de autofagia, as células boas vão comendo, destruindo, se alimentando das células más, você vai se autopurificando, você vai cuidando da sua própria saúde, o seu corpo vai destruindo as células ruins do seu corpo, as células más do seu corpo, você vai ganhando saúde. Essa é a tese dela. Eu não fui verificar essa informação. É claro que Jesus jamais iria nos ordenar uma disciplina cristã se isso nos fosse fisicamente prejudicial. Não estamos entrando aqui nos vários aspectos de exceção de saúde que a pessoa precisa se alimentar regularmente, não é suporto. Segundo, jejuar é fundamental para a nossa comunhão com Deus, porque jejum não é apenas abstinência de comida, não é regime de emagrecer. Jejum é disciplina espiritual, quando nós nos abstemos de uma coisa boa, que é comer, para uma coisa melhor, que é ter comunhão com Deus. Jejum é quando eu me privo do pão da terra para me alimentar do pão do céu. Jejum é fome de Deus. É maravilhoso entender isso, porque quando eu como, me alimento, eu estou me alimentando do pão da terra, símbolo do pão do céu. Quando eu jejum, eu estou me alimentando do próprio pão do céu e não apenas do símbolo. Portanto, jejuar é algo glorioso, porque nos remete para uma intimidade com Deus, é ter pressa de ter comunhão com Deus, é ter fome de Deus. E o irmão disse no início que esta é uma prática pouco compreendida e não praticada por isso, porque a nossa geração perdeu fome de Deus. O que é que nós temos fome hoje? De dinheiro? De sucesso? De prazeres? De conquistas? De coisas? Nós estamos perdendo a nossa fome, apetite por Deus. E agora aqui, o curioso pastor, a fome mata, mas a inapetência mata mais. Uma pessoa que não tem apetite, ela não se alimenta. Se ela não se alimenta, ela morre. Hoje o grande drama da vida espiritual do povo é que as pessoas perderam o apetite. Perderam o apetite pelas coisas espirituais. Elas estão correndo atrás do material, correndo atrás do que perece, correndo atrás do que fica. E jejum é fome de Deus, é deleite em Deus, é prazer em Deus. É quando você se abstém do bom para aquilo que é melhor. Então é uma prática que precisa ser redescoberta e praticada novamente pela vida da igreja. Professor Hernandes, às vezes nós nos deparamos com situações que, se não fossem trágicas, elas seriam cômicas. Como, por exemplo, pessoas que resolvem realizar um jejum e então, para passar o tempo, elas resolvem fazer compras. Se eu vou fazer um jejum e vou para o shopping, fazer compras. Ah, eu vou fazer um jejum e para não sentir fome eu vou praticar esportes. Ou coisas do gênero. O jejum não seria uma abstinência não só do alimento, mas também um período de concentração, de reflexão, de busca da presença de Deus? Absolutamente, absolutamente. Se for apenas a abstinência do alimento, ele perdeu completamente o foco. Completamente o foco. Eu me abstenho do alimento para me alimentar do pão do céu, daquilo que é mais excelente, daquilo que é o melhor. Então, se eu deixo de comer, mas vou para o shopping fazer compras, deixo de comer, mas vou correr na praia, deixo de comer, mas vou me divertir lá no videogame, para me despistar a fome, eu perdi completamente o foco. Completamente o foco. Jejum é você se recolher. Quando eu digo se recolher, eu não estou nem dizendo que você não possa jejuar e trabalhar, jejuar e estudar. Mas recolher lá na sua alma. Você está dizendo, eu estou jejuando e abstendo do alimento porque eu quero me alimentar do pão do céu, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero quebrantar meu coração, eu quero se revestir de poder, eu quero me deleitar na palavra, eu quero me deleitar na oração, eu quero me deleitar em Deus. É quando você começa a ter intimidade com Deus, é que o jejum faz sentido para você. E só assim ele fará sentido para você. Pastor Hernandes, eu queria fazer mais uma provocação aqui agora. Muito bem. Hoje, nos nossos dias, é muito comum essa total interatividade, né? Está inteirado, integrado. E as pessoas não desligam os seus aparelhos de celular. As pessoas estão na internet praticamente diuturnamente. Virou um vício, né? Não seria uma hora também de fazer aí um jejum da internet? É, porque veja bem, pastor, algumas pessoas hoje estão sendo inclusive internadas em clínicas para se curarem desta síndrome do uso do telefone, porque elas ficam desesperadas, se tirar delas e sair. Eu acho que tudo aquilo que é excessivo e tudo aquilo que gera dependência, vício, é pernicioso. Tem que ter equilíbrio, tem que ter a hora certa, tem que ter uma utilidade. É claro que ninguém deve entrar para o seu quarto, fechar a porta para orar, levando o seu telefone celular. Porque já percebeu isso? Muitas pessoas hoje, ela deixa o telefone tocar, está orando, ela interrompe a oração para atender. Ela está no culto, ela interrompe o momento ali para atender. Isso é uma prática muito ruim, tem tempo para tudo. Eu fico constrangido em alguns lugares que eu vou, onde a pessoa pede para tirar uma foto na hora do culto. A pessoa parece que não está entendendo. Eu estou adorando a Deus ali, não estou... Ali não é hora de lazer, não é hora de brincadeira, não é hora de bater papo, não é hora de tirar fotografia, tirar selfie, de responder e-mail, aqui é aquele momento que você está buscando a Deus. Então, quando você entrar para o seu quarto para ter um momento devocional, de leitura da Bíblia e de oração, você tem que se conectar com o trono. Desligar um pouquinho das conexões da terra. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Uma igreja cristã reformada comprometida com a palavra de Deus. No próximo programa, daremos sequência ao estudo do Sermão do Monte. E queremos convidar você, próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. E na quarta-feira, às sete e meia, Sermão do Monte, sendo exposto lá na primeira igreja. Primeira igreja presbiteriana de Vitória, na Avenida Iberamar. Leva a sua família, vai ser uma bênção para a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Cada dia, um programa de luz para o caminho e primeira igreja presbiteriana de Vitória. E aí Deus abençoe. Obrigado.